Música Estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E você também que me assiste pelo Facebook, tem gente que sabe de onde baixinho, diretamente de Belém do Pará nos assistindo Grande abraço pra esse povo, agora vem cá comigo O idoso foi morto no lugar do filho em possível acerto de contas do tráfico de drogas O crime aconteceu no bairro do Educandos, na zona sul da capital O rapaz que seria o alvo do ataque, segue internado e o pai acabou vindo a óbito Que situação minha gente, coloca aqui na tela Dona Mira Cheguei a avisar muitas vezes, muitas vezes por causa disso, entendeu? Não, não mano, ele vai arrumar um trabalho, vai arrumar um trabalho E eu deixei até de ir na casa dele, lá na casa dele, por causa disso Porque minhas filhas disseram pra mim, pai, você não vai mais lá Porque que Deus o livre, os caras desaparecem pra matar e vai sobrar pro senhor O homem revoltado é irmão de Francisco Inácio Carvalho Ele morreu depois de ser baleado em um tiroteio que tinha como alvo o filho dele Darley da Silva Carvalho, de 24 anos Pai e filho estavam na frente desta padaria que é da família Quando os bandidos chegaram em um carro não identificado Eles já foram logo atirando contra Darley, que seria o alvo E aí ele tentou fugir pra dentro de casa Foi o momento em que eles efetuaram mais disparos E um dos tiros atingiu a nuca do homem de 63 anos As vítimas foram levadas por populares até esta unidade hospitalar da Zona Sul O idoso já deu entrada sem vida Já Darley foi estabilizado pela equipe médica E transferido para outro hospital, onde passou por cirurgia No período em que esteve no SPA, foi preciso reforçar o policiamento na área Pois os assassinos poderiam voltar para terminar de matar a vítima Foi repassado, ele já foi preso já há algum tempo E agora vamos fazer um levantamento mais profundo Para verificar a questão da própria vítima E se tem algum antecedente também Quanto ao filho dele, que segundo as informações A execução era direcionada a ele No fim, vitimou o seu pai O bonde do crime não foi localizado pela polícia O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Se tem uma coisa que eu nunca vou aceitar É esse tipo de coisa É esse tipo de situação O pai morrendo Por culpa de quem? Do próprio filho que não quis prestar Não quis fazer uma coisa de bom Não quis arrumar um emprego, não quis estudar Entrou para a vida do crime E levou a família junto Porque o camarada que entra no tráfico de drogas Que entra na vida do crime Ele não vai entrar sozinho Ele põe a vida dos familiares em risco Põe a vida de quem está com ele em risco O pai morreu no lugar do filho No lugar do filho Quantas e quantas outras pessoas não estão morrendo aí Por culpa dos próprios familiares Nós tivemos ali aquela chacina Lá no bairro do Nova Cidade Por culpa de dois camaradas Morreu cinco pessoas Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros Ao tentar cobrar uma dívida do assassino Que situação, meu irmão É coisa que não dá para entender Mais um crime aí Dessa vez porque o camarada Foi cobrado O que era direito Do dono do local Coloca aqui na tela, Dona Mira O crime aconteceu na rua Rio Branco No bairro Rio Pioreni Que fica na zona norte da capital Segundo informações da polícia O Amilson Silva de Souza De 32 anos Era proprietário de alguns apartamentos Ali no bairro Ali na área da zona norte E ele tinha problemas com um dos inquilinos Que acabava atrasando sempre o pagamento Então ele tinha que ir até o local Para fazer essa cobrança pessoalmente Só que desta vez Ele simplesmente teve uma discussão Ali mais uma discussão Com esse inquilino Só que esse inquilino estava armado E acabou disparando pelo menos três tiros Contra a vítima que morreu ali mesmo no local O suposto criminoso, o inquilino Fugiu do local Ele não teve inclusive o nome revelado Para não atrapalhar as investigações da polícia Porque a delegacia especializada em homicídios e sequestros Já está investigando esse caso Já está atrás desse suposto criminoso Desse inquilino Para que ele possa pagar pelo crime que cometeu Por ter assassinado aí O seu Amilson de apenas 32 anos de idade Que estava apenas cobrando uma dívida Ou seja, ele foi cobrar uma dívida do seu próprio assassino Volto com você Obrigado aí, Bárbara Mitoso Meu Deus do céu, gente Está complicado até para quem tem negócio Para quem tem kitnet Para quem tem casa aí que é alugada Pelo amor de Deus, gente Eu espero que a polícia possa encontrar esse vagabundo Porque é um vagabundo sim E vai ser preso logo, logo Eu vou mostrar a tua cara aqui Vou mostrar a tua cara aqui Porque você é um covarde Você é um canalho E você é um covarde Pela forma como você fez É caloteiro e ainda é assassino Coloca aqui na tela, meu diretor Nós temos aqui o WhatsApp Bom dia, aqui é de Parintins Meu repúdio a esse fato E meus parabéns à polícia Irmãozinho, eu sou mãe e pai Sou da roça Cuido dos meus dois filhos diariamente E os levo para os quatro cantos Jamais os deixo com quem quer que seja Ainda falando, repercutindo o caso Das crianças que foram ali Encontradas pelos policiais da 35ª, gente E aí, olha só Eu vou para um rápido intervalo Tá certo? Eu vou aqui com o Rui Mendes Para dizer para você Porque eu vou ficar te devendo No próximo bloco Uma matéria onde uma dupla Que traficava drogas Lá na rua 14 No bairro da Liberdade Lá, não Isso aqui é no bairro da Liberdade É no Manacapuru, hein Manacapuru, meu diretor Tá certo? Essa dupla foi presa Traficando ali na rua, meu povo Pensando que era feira Daqui a pouco eu trago para você Essa matéria que o Marcelo Bezerra Vem trazendo lá de Manacapuru Eu vou para um rápido intervalo Já já volto Não saio daí, não Eu vou para um rápido intervalo 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 Eu vou para um rápido intervalo